Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Garota de Ipanema, um clássico da Bossa Nova. A música ainda faz sucesso mais de meio século após a invenção do gênero musical por um grupo de jovens intelectuais do Rio de Janeiro. Apesar de não ter presenciado a criação, a paulista Eliane Elias tocou com a maioria dos grandes nomes da Bossa Nova. A Bossa Nova é uma maravilhosa mistura de samba com um pouco de jazz. É uma música muito suave, tem esse ritmo agradável, cheio de melodia. Eliane Elias pegou a suavidade e colocou um pouco de rock. Agora viaja pela Europa para partilhar o resultado. A cantora diz que é uma forma de manter o gênero vivo. Alguns intérpretes, como João Gilberto, incluem às vezes na Bossa Nova canções francesas, italianas, americanas. Bossa Nova é uma forma de tocar e pode ser feita com outras músicas. No seu repertório, a paulista não tem limites. Mistura Brubeck com Paul Desmond e até mesmo The Doors. O instrumento da Bossa Nova pode ser a guitarra, mas essa regra a pianista deixa de lado. Desenvolvi uma técnica muito particular, um jeito meu. Toco o ritmo de Bossa Nova ao piano. Seja qual for o instrumento, o ritmo segue a Bossa Nova, 50 anos depois e pela eternidade.